Agora, falando em segurança, lá no começo do mandato, o ministro de Justiça e Segurança Pública, que até então era Flávio Dino, agora temos Ricardo Capelli de maneira interina, né, até que o próximo nome seja indicado, ele fez um compromisso numa entrevista com o jornal Estado de São Paulo que ele dizia que por meio do fundo de segurança ele iria valorizar os estados que criassem propostas para implantar câmeras de segurança nos uniformes dos policiais militares numa tentativa de diminuir a letalidade provocada por policiais em várias partes do país. Pois bem, ele falou, a gente vai valorizar esses estados, mas esse plano não saiu do papel e pelo contrário, nessa semana a gente viu uma manifestação do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dizendo que ele não vai romper o contrato com as empresas que já ofereceram câmeras que foram instaladas nos uniformes, mas que ele não pretende investir, aumentar esse projeto aqui no Estado de São Paulo. Como é que vocês veem essas questões, essa questão das câmeras de segurança e principalmente dessa promessa, entre aspas, que foi feita lá atrás e que até agora não saiu do papel, hein, Dávila? Olha, primeira coisa, Evander, num país federalista, como é o caso do Brasil, entendeu? Segurança pública é a responsabilidade dos estados, então é evidentemente que é o governador do Estado que tem decidido, tem que ter câmara ou não, não é o ministro da Justiça e da Segurança Pública que tem que colocar uma política nacional. Por que são realidades completas? Imagina no município lá, pequenininho, de 5 mil, uma guarda municipal de câmara, não existe, né, são realidades diferentes. Então, a realidade, ela é obrigatória olhar o contexto local, é isso que é a realidade, isso é parte do governador. Agora, o que espanta é o governador Tarciso fazer esse discurso contra as câmaras. Quantas câmaras mostraram os estudos, isso é dado, é fato, você não pode ir contra dado e fato. O dado e fato é que diminuiu a letalidade da polícia, salvou a vida de policiais e protegeu bons policiais daqueles malandros que tentam colocar armadilha. Outro dia, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tinha um cara que jogava tinta vermelha na cara para dizer que tinha apanhado de policial e que não era verdade. Se não tivesse câmara, você não ia saber que esse malandro está tentando fazer uma emboscada para enrolar um policial. Então, assim, quando você tem dados e fatos e mostra que reduziu letalidade, reduziu violência policial, protegeu bons policiais, pô, por que você é contra? Entendeu? Por uma questão ideológica. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre defendo que política pública tem que estar baseada em dado e fato. Se tem dado e fato, isso é que deveria nortear a política pública e não colocar bandeira ideológica em torno de tudo. Então, realmente, essa atitude do governador Tarciso me surpreende negativamente, negativamente, porque ele é um técnico, ele é uma pessoa que está sempre olhando para dados e fatos e deveria estar olhando para esse dado específico da utilização das câmeras, que foi muito benéfico para o Estado de São Paulo, para a população e para os policiais. É, tem dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que mostram exatamente isso, né? Em 2019, quando ainda não havia a câmera instalada no uniforme policial, para 2022, houve uma redução de mais de 60% na letalidade com o envolvimento de policiais. Foi 62,9%. 62,9%. Então, assim, é um dado muito importante e que, nesse momento, não tem sido levado em conta pelo governador do Estado de São Paulo. Pelo contrário, ele diz o seguinte, a gente não descontinuou nenhum contrato. Os contratos permanecem. Mas qual a efetividade das câmeras corporais na segurança do cidadão? Nenhuma. Preciso investir pesado em monitoramento. Isso custa muito dinheiro. É a melhor aplicação do recurso que a gente está buscando para proteger o cidadão. Fábio Piperno, como você analisa a manifestação do governador e também o fato do próprio Ministério da Justiça não ter cumprido aquilo que trouxe como proposta já no comecinho do mandato? Primeiro que o policial também é um cidadão. E a Câmara também é benéfica, traz uma série de vantagens para a atuação dele. Principalmente para o bom policial. E aí os números realmente jogam contra os argumentos do governador. Não há nenhum argumento sólido em defesa desse tipo de posição que o governador Tarcísio tomou. A gente poderia até discutir a situação orçamentária, mas também me parece que não é isso que vai onerar tanto assim a pasta da segurança pública. E aí, aliás, no Rio de Janeiro também os dados são bastante positivos. Aí vem a questão do Ministério da Justiça. Então, o Flávio Dino assumiu. Havia essa ideia. Ele, inclusive, divulgou, né? Que estavam lá fazendo estudos e tal, para poder auxiliar a implantação disso aí por outras unidades do país, outras unidades da federação. E o tema acabou sendo deixado de lado. Só que agora vem o secretário Capelli, que volta a trazer isso, abrindo de novo a possibilidade de que verbas federais possam, então, irrigar os estados que estejam interessados em adotar esse tipo de recurso. Mas, tomara que isso não volte mais uma vez para o freezer e seja, de fato, implementado, porque é uma medida que, certamente, iria colaborar muito com a segurança pública e com a atuação dos policiais. Fala, Gani. Olha, eu acho o argumento do Dávila aqui muito válido, muito bom. Agora, eu também penso no seguinte, né? Até que ponto, também, a câmera no policial, ela não pode ser utilizada para demonizar o policial num processo ali de legítima defesa? Então, mesmo, a gente viu, no caso da Baixada Santista, ou no caso aqui do Morumbi, já faz alguns anos, onde a polícia agiu em legítima defesa contra os bandidos, trocou tiros, morreram alguns bandidos, e a polícia, ela foi demonizada. Então, o meu receio, também, é se a adoção da câmera não seja, também, uma faca de dois gumes. Por quê? Por um lado, concordo, absolutamente... Mas a câmera vai ajudar exatamente... Concordo, absolutamente, com o que o Dávila falou. É uma proteção ao policial, né? De um lado, para não ter acusações infundadas contra o policial, mas também, no caso de uma legítima defesa, por exemplo, se aquilo não pode ser utilizado como um instrumento de coerção, de inibição ao trabalho policial. Então, eu também tenho esse receio, né? E um outro ponto é, dado que o recurso é escasso, não tem dinheiro para tudo, sabe o que falta? A gente só vê medidas para o lado, para diminuir a violência, entre aspas, policial. Agora, e do bandido, né? E como o Dávila sempre fala aqui, né? De reforço da inteligência. Por que o dinheiro não pode ser usado, por exemplo, para o reforço da inteligência da polícia, para combater a criminalidade? Ou para aumentar a segurança nos presídios? Ou mais, construir mais presídios, né? Por que é sempre esse lado da polícia? Parece que há uma demonização da polícia, parece que há uma inversão. A polícia, ela é errada, a gente tem que tomar medidas para corrigir a polícia, quando, na verdade, o grande problema da sociedade é justamente o bandido. Fala, Dávila. Não, você veja que coisa interessante, né? Existe resistência dentro da própria corporação, se a gente pegar a polícia civil e militar, por exemplo, de unificação de banco de dados. Porque você precisa ter um banco de dados igual. Onde é que está sendo investigado? Onde é que está sendo combatido o crime? Isso é fundamental para reduzir a criminalidade. Então, mesmo medidas básicas dessas, encontram enorme resistência nas polícias estaduais, tanto militar quanto civil. O que é muito ruim, porque deveria ter o banco de dados dessas duas polícias unificadas, conjuntamente com o da Polícia Federal, para que nós possamos ter informações, mapear tipos de crime em cada lugar e ter uma estratégia específica para combater cada tipo de crime. É assim que se desmantela o combate ao crime organizado e, principalmente, o tipo... Pô, a gente sabe que tem muito furto de celular na Paulista. É uma estratégia diferente se você tem muito roubo de carro em outro bairro. São duas estratégias diferentes. Mas para isso precisa ter dado. Então, é fundamental que os governadores lutem para a unificação desses bancos de dados, começar pela unificação de bancos de dados das polícias civil e militar nos seus estados. Só isso já teria um ganho extraordinário na qualidade da informação e da inteligência. Ô, Piperno, você acredita que o governo federal está patinando demais também em relação às políticas que deveriam já ter sido implantadas, outras que poderiam pelo menos ter sido apresentadas e que até agora não chegam para ninguém? Desde sempre. Desde sempre eu também critico todos os governos em relação às suas ações e estratégias na questão da segurança pública. Então, o Dávila, por exemplo, cita essa questão da unificação de banco de dados. Veja, há quanto tempo se discute esses conflitos entre polícias civil e militar? Não só em São Paulo, mas em todos os estados. E por que não, por exemplo, você unificar, por exemplo, com os da Polícia Federal que tem por obrigação, que tem entre as suas atribuições, inclusive, combater até mesmo esse crime transnacional, que hoje é a origem de grande parte da violência que acaba torturando aí. Mas o que é? Cada corporação vai cuidando do seu e não há nenhum trabalho em conjunto? Ou seja, cada uma defende aquilo que ela precisa tocar ou a obrigação que ela tem passada pelas autoridades, mas o que é para ser feito em conjunto não funciona. É isso. Exatamente. Eu vou te dar até um exemplo muito menor do que esse, muito mais miúdo do que esse, para que as pessoas possam entender o que acontece. Há, por exemplo, atritos entre Polícia Federal e Forças Armadas, Exército e tal, na questão, por exemplo, da segurança do presidente da República. Eles estão trocando cotoveladas até hoje em relação a isso. Agora, você imagina você, por exemplo, pensar em unificação de bancos, de dados, de polícias de todo o país. Outro dia o Derrite deu um depoimento aqui, o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, mostrando essa frustração. A polícia militar prende e depois a justiça solta. Por quê? Porque se o banco de dados estivesse bem feitinho ali da investigação que está sendo feita na polícia civil com o apreendimento da polícia militar atuando, isso poderia diminuir essas arestas que acabam depois, quando vai para a justiça, a justiça solta. É um absurdo isso. É desfazer o trabalho da polícia. Por quê? Por quê? Então, essa unificação de banco de dados vai, inclusive, parar essas arestas que causam enorme problema. Você imagina a perda de dinheiro público e frustração de um policial militar que prende o bandido e a justiça solta. Aí, acho o cara daqui a... Teve um Derrite naquele dia 14 vezes preso. É brincadeira. Então, agora, o que o governo federal devia estar fazendo, e aí a minha discordância aqui com o Pipero nessa história, não é a Câmara para policial. Tem que ter um plano de segurança nacional, de unificação de todas as polícias para combate ao crime organizado. Esse deve ser o foco do governo federal. E não ficar falando que vai fazer ali a ação no Rio de Janeiro para ajudar, ou que vai colocar a Câmara em policial. Isso não adianta nada. A gente quer saber cadê o plano do governo federal para combater o crime organizado. Esse é o plano importante. E aí, inclusive, essa história da unificação de banco de dados com as polícias estaduais passa a ser uma peça importante numa estratégia de combate ao crime organizado. Agora, até agora, o governo não fez nada, o governo federal, para o combate do crime organizado. Nada. Tá aí caçando gelo, diz que prendeu seis bilhões, que fez não sei o quê. Mas, assim, como é que está desmantelando o crime organizado? Nada. E isso é política federal e não estadual. Agora, 4h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta, hein? Nas outras plataformas, a gente segue. Pode falar, Piperno. Esses temas, eles não são excludentes. Então, é claro que ele tem que ter mais estratégias nacionais envolvendo uma série de coisas, inclusive, mais estratégias, até mesmo voltadas aí para combater o crime, por exemplo, lá no norte do país, onde a gente já falou aqui que é uma área com muita capilaridade, onde o crime conhece muito melhor do que qualquer força de segurança, até porque ele explora muito bem todo aquele cipoal de água aí que leva por caminhos que ninguém mais conhece. Então, o governo tem que sim, tem que se dedicar a isso. Vou dar um outro exemplo muito rápido. Ele fez um bom trabalho no começo do ano no combate aos garimpos lá em territórios aeromanos e a gente já há informações de que muito da bandidagem já está voltando lá, até porque fizeram lá o combate e tal, todo mundo foi embora e, de novo, aquela área acaba ficando muito sem proteção. Agora, isso não exclui o fato de que ele pode sim proporcionar, oferecer recursos para que as federações, os diversos estados, adotem, por exemplo, câmeras. Ele pode, por exemplo, pontualmente se dedicar a fazer uma operação como a que está ocorrendo lá no Rio de Janeiro, até porque isso também faz parte do combate ao grande crime organizado e ao crime transacional, porque quem está lá no Rio de Janeiro, ele não está, por exemplo, comercializando droga feita lá no Rio de Janeiro, armas produzidas lá no Rio de Janeiro e isso vem de longe, aliás, vem inclusive do exterior. Gani, você estava querendo falar algo? É, não, sim, sim, quero. O grande gargalo é a certeza da impunidade, é a justiça. Agora, é claro que o governo federal, ele pode também fazer a parte dele. O ano de 2019 é muito emblemático, porque a queda na criminalidade, ela foi muito grande em todas as séries, na ordem de 20%. E teve uma medida, ao meu ver, que tem relação com isso. Quando o senador hoje, senador Sérgio Moro, então, na época, ministro da Justiça, assumiu, ele reforçou as medidas nos presídios de segurança máxima. Ele pegou todos os líderes e mandou tudo lá para o norte, ficaram isolados. Pode ter tido algum efeito, sim. Diferente agora, por exemplo, que, se eu não me engano, acho que foi o Marcola, que logo assim, no primeiro mês de governo, já foi transferido para Brasília. É claro que se ele fica menos isolado, acaba tendo um papel maior no comando da criminalidade. O controle das fronteiras também, para não entrar droga, e, principalmente, armas ilegais, que abastece todo o crime organizado, é fundamental. E isso está na mão do governo federal. E, por fim, Evandro, a mensagem. A mensagem é muito importante. Então, qual que era a mensagem do governo anterior? Não vamos tolerar a criminalidade. Na cabeça do bandido, ele entende que o Estado está endurecendo contra ele. Mas ele não faz uma distinção, ô Piperno, do que é justiça, do que é governo federal, do que é polícia. Ele entende de uma maneira assim, o Estado está endurecendo contra mim. Quando há um discurso mais tolerante, entendendo que o bandido é vítima da sociedade, aquela lenga-lenga de sociólogo, o que acontece? O bandido, ele se sente muito mais confortável, porque ele sabe, no final das contas, de alguma maneira, o Estado está sendo mais leniente, mais permissivo, mais benevolente com a criminalidade. Por exemplo, no período anterior, houve uma imensa proliferação de quadrilhas, de crimes transacionais e de crescimento de todos esses bancos. Na média, caiu, o governo anterior caiu o número de crimes. Vai lá no Norte, vai lá no Norte e fala que caiu, vai lá no Nordeste e fala que caiu. E tem mais uma coisa. A gente vai pegar essa série e mostrar aqui no ar. Caiu no primeiro ano. Não, aí voltou a subir em 2020 numa magnitude menor, depois voltou a cair. E depois voltou a cair em 2022, caiu. Agora, por exemplo, o governo está aí, puxa vida, o número de homicídios caiu 2 e pouco por cento. Agora, eu acho que numa coisa a gente concorda, o gargalo é a justiça, você concorda? Quer dizer, isso aí caiu um pouquinho aqui. Numa coisa a gente concorda, o gargalo está na justiça, que a polícia apreende, a justiça apreende. Não é só isso. Não é só isso. Não é só isso, Piperno. É a certeza da impunidade. Isso tem a ver com o crime que se comete de roubo de celular na paulista. Aí eu concordo contigo. Não, mas assassinato, Piperno. Quando derrinte falar que tem um fulano de tal, e lá no Rio de Janeiro, tem todo o crime. Fulano foi preso oito vezes, o crime está solto. Agora, isso é uma coisa. A grande quadrilha, por exemplo, está lá no Norte do país, com o crime organizado, enfim, a região do Agropó e tal, isso é um outro tipo de crime que não tem nada a ver com isso aqui. Piperno, o ponto é o seguinte, isso não é um governo, dois governos. Há 30 anos, o crime organizado no Brasil deixou de ser uma organização que mantinha a paz dentro de presídio para se tornar uma organização internacional. É inacreditável. 30 anos. E só cresce. E nós não temos uma única política pública de segurança nacional para o combate ao crime organizado. É isso, a gente está falando com 30%. A gente se acostumou, é uma loucura. A gente se acostumou até 50, 70 mil assassinatos por ano. Eu já falei aqui que nunca na minha vida eu vi uma boa política de segurança aqui no Brasil. Por isso que, inclusive, eu defendo que, se for o caso que se importa, a gente está ali de segurança. Mas, tudo bem, agora, o ano de 2019, para mim, é um ponto de inflexão, porque houve queda de 20% e tem que ser estudado naquele ano, Piperno. Vou entrar nessa comparação Lula-Bolsonaro aí, olha, eu vou deitar aqui, hein? Não é isso. Então, o que deixa a população aterrorizada e com razão é que há 30 anos todas as organizações cresceram. Cresceram, se fortaleceram, cada vez ocupam mais espaço, não só no crime, mas na legalidade agora. Agora começa a eleger vereador, começa a eleger amanhã vai escolher procurador. É uma barbaridade o que está acontecendo. É o Estado paralelo, tomando conta do Brasil. E há 30 anos a gente vem varrendo o problema para ir debaixo do tapete em vez de resolver. Então, está na hora do Brasil enfrentar, enquanto é tempo, porque daqui a pouco, eles vão, não é que vai controlar o Rio de Janeiro, eles vão controlar vários pedaços do território nacional. Por quê? Porque nós não temos uma política de combate ao crime organizado. Então, essa é a prioridade número um do país. É só pegar aqui o microfone da Jovem Pan, fazer uma pesquisa na Paulista, você vai escutar o da população, qual é a prioridade número um? Segurança pública. É esse o problema que tem que ser atacado. E não adianta ficar fazendo meias medidas. Aí, ah, prendemos 6 bilhões de fotografia aqui, manda a câmera para a policial. Isso não resolve nada. A gente tem que ter uma política nacional de segurança pública para combater o crime organizado. Porque, senão, nós vamos perder essa batalha. Sim, é um tema que tem sido cada vez mais discutido. O Honduras está tendo bem... Preocupações com saúde e educação, por exemplo, que eram os principais temas discutidos. Então, vamos ver os casos que deram certo. Por exemplo, Honduras está dando certo. Pegar Nova Iorque, que na década de 80 era uma cidade perigosíssima. De repente, no ano 2000, passou a ser uma cidade mais segura do mundo. A política do tolerância a zero. Polícia vai lá, qualquer crime pequeno prende e a justiça não solta. Nova Iorque... Agora, bom, entrou o Democrata lá, voltou tudo, né? Já está acabando com a cidade novamente. Inclusive, o Democrata tem boas políticas. É, foi no Juliane Republicano, Piperno. Isso, é verdade. Inclusive, eu vi, debole. É, vê o que está acontecendo com o São Francisco também. Agora, você vê, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, houve uma glamorização de parte da bandidagem da figura dos bicheiros. Era bacana, ah, o bicheiro, o benfeitor, de escola de samba. Então, a sociedade, porque é aí que está o negócio. Quando eu falo que a sociedade, que o público é muito cínico também, porque, assim, são situações em que a sociedade, ela se torna conivente com isso. Então, o bicheiro virava colunável. O bicheiro era recebido pelo Moreira Franco, que o comparava ao negócio. Mas o que a gente precisa lembrar também é que eles começaram a atuar justamente em espaços onde o governo não atuar. É, e o acordo do seu Leonel Brizola que deixou. Não, não foi isso, mas para necessidades da população que não eram atendidas pelo Estado. E aí, essas pessoas começam a abrir a mão para essa população que se via, muitas vezes, em situação de dependência de várias questões. Isso é uma parte do problema. Tudo bem, então... Mas eu entendo a crítica que você faz à glamorização. Ou seja, essa contravenção penal, todo mundo aceita, gente famosa vai lá, participa, se alinha, abraça, apoia, comemora aniversário, enfim, sim. Mas, de alguma forma, a situação cresceu, porque, de alguma forma, o poder também não atuou. Evandro, você tocou no ponto mais importante de todos. Assim, o crime organizado só floresce, só cresce, só prospera onde não tem Estado. É isso. E aí, é por isso que a gente fala, liberal defende Estado. O Estado tem que estar na segurança pública. Lógico que tem que estar na segurança pública. E aí, o negócio, como o Estado não atua, começa a atuar. Primeiro, o crime organizado. Aí, para combater o crime organizado, nasce a milícia. Aí, a milícia vira outra fonte do crime organizado. É uma coisa maluca, porque tudo isso é ausência de Estado. É o Estado que não consegue prestar a segurança pública que o Brasil necessita e que todo brasileiro exige por ser um bom pagador de imposto.